Vamos nessa, dia de bola rolando aqui na Ucrânia, Dombas Arena. Eu, Guga Vilani, tenho ao meu lado o comentarista Caio Ribeiro. Dia de brigar por três pontos, é a luta pra subir da tabela. E aí, Caioba, tô na pegada, a expectativa é por um grande jogo. Eu realmente tô esperando ver um bom jogo hoje. Espero que as equipes não decepcionem. Time definido, empurrado pela galera, olho na tela. O time entra em campo no clássico 4-4-2, Caio. Sabe o que mais me agrada nesse esquema? Além da compactação da equipe, o resgate da dupla de ataque. Procurando a tabela, como era antigamente, com Romário Bebeto, Rivaldo e Ronaldo. Grandes duplas que fizeram parte da história do futebol brasileiro. O objetivo é claro, fechar as laterais e ocupar o meio de campo. Então eu tô apostando numa jogada individual, principalmente pelos lados do campo, pra decidir esse jogo. Obrigado, Don Bacarino. Enjoy today's game. Primeiro tempo de bola rolando a partir de agora. A Dombas Arena é o palco do jogo. Vamos nessa. Ele desce pro ataque na moral. A defesa recupera, mata o ataque, que era bom. Antecipou muito bem, fez o corte. Tava atento, afastou bem o cruzamento. Toma a bola no campo de defesa. E vem ataque, atenção. Bola alçada, pra quem? Morre a jogada. Não souberam aproveitar. Faltou um pouquinho, lateral. Vai avançando bem. O time toca bem na bola, vai mantendo a posse. E combate ele protege. Desarma na moral pra ficar com a bola no ataque. E é pra passar na frente. Boa bola, 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 bola pelo alto. Providencial pra acabar com o perigo que desarme. Aplicada leita a vantagem, segue o jogo. Desce pro ataque, ganha campo. Atenção, bola por cobertura. O árbitro dá falta. Ele vai chegando, pode sair cartão. Cartão amarelo. Deu a vantagem, não se esqueceu daquele lance. E agora sobe o cartão. É legal isso. Ele tá deixando o jogo andar. Mas sem abrir mão da disciplina. Conduz na moral pro ataque. Desvia a zaga. Fecha o cruzamento. A torcida faz barulho. Esse escanteio é a primeira chance que o time tem de desempatar o jogo em muito tempo. Preferiu não cruzar. Ele toca pra trás. Bola curta. Tira mal a bola do cruzamento. Segue o ataque. Aparece o zagueiro. Bloqueia. Mata o cruzamento. Que medida de bola. Corta o goleiro no último instante. Corajoso no lance. Ele evita o perigo. Se tem campo, ele carrega. Porta fechada. Corta o cruzamento. Travada a finalização. Falta. O juiz em cima do lance. Deu. Será que cabe cartão? Ô, juizão. E é isso. Termina o primeiro tempo. Daqui a pouquinho tem muita bola rolando. Intervalo de jogo. Vamos nessa. 45 minutos finais. Jogo para ele. Placar igual até aqui. Tem espaço. Dá pra avançar. Pra tentar desempatar o jogo na construção. Rodando a bola de um lado pro outro. Tocou mal. Direto na marcação. A retranca tá armada. Tão chamando o adversário pro campo deles. Intercepta a bola no ataque. Aqui. Linda enfiada de bola. Carimba, um travessão. Nada linda não. Volta aqui. Achou que ia escapar. Subiu. Amarelo depois do lance. Substituição. Vamos ver quem sai e quem entra. Chegamos à marca de 15 minutos. Metro a metro. Do ataque. Intercepta a zaga. Mata a jogada. Que bola enfiada. Vamos ver. Defendeu. Tava esperto. Acerta o árbitro. Dá vantagem. Volta à origem da jogada. E aplica o cartão. Caio. Era pra amarelo, Caio? Era sim, Vilani. Cartão bem aplicado. E ele deixou seguir o lance. Perfeita a arbitragem. Vamos para a substituição. Vem fôlego novo no time. Vem fôlego. Escanteio. Está na área. Atento. Arrepia a batida do escanteio. Vai avançando com a bola. Escanteio. Chance para passar a frente no placar. O jogo parado. Vai entrar sangue novo. Cobra. Cobra. Atenção. Na área. Joga limpo. Joga sério. Afasta dali. Passa interceptado. Boa leitura de jogo. Vai carregando. A rapaziada aparece para o jogo. Olha só. Faz milagre o goleiro. Jogo parado. É falta. Já tem pressão pelo cartão. Movimentação na beira do campo. Vem substituição por aí. Um passe errado. Lateral marcado. A EA Sports ao vivo em forma. 30 passados. Segundo tempo. A bola roda. A roda de pé em pé com qualidade. Que defesa. Bateu. Vem o escanteio na área. Pressionou bem e cortou. A pita. O árbitro é falta. Exagerou. O árbitro vai na direção dele. Atenção. Vem a alteração em campo. Torcedor não para. Faz a festa. Apoia. Quer a vitória. Até o último instante. Acreditando. O jogo está equilibrado. O resultado é de empate. Vão tentar usar essa força do torcedor para vencer o jogo. Desce para o ataque. Aparece a opção. Divertivo. O goleiro pega. Defende. Salva. Faz milagre. Milagre. Faltando ponto para o final. Esse seria o gol da derrota. Vem o escanteio curto. Cruzamento bloqueado. Parou na marcação. Opa! Pode pintar um contra-ataque aí. Quero ver. Aí a chapa esquenta. Rápido. Direto para o gol. Pegou. Fecha o gol do Manuamano. Que defesa. Linda demais. E importante para manter o placar igual. Com o jogo já no finalzinho. Bola direto. Viaja para a área. Estava ligado para afastar o escanteio. Vai descendo para o ataque. Pega o goleiro. Milagre dos minutos finais. Salvou a pátria, Vilani. O placar segue empatado aqui. Não falta muito. Empatado é gol do Manuamano. E aqui é o jogo. 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 Cobrou na área. Escanteio de novo. Bateu o escanteio, pega o goleiro, boa defesa. E o árbitro apita pela última vez. Tudo igual no placar. E o árbitro apita pela última vez.